Muito bom dia, muito obrigada Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, naturalmente. Sra. Ministra, estamos na terceira audição regimental desta sessão legislativa, passou um ano sobre a data de tomada de posse do Governo, sobre a data em que esta equipa iniciou funções e portanto parece-nos que este é o momento de fazer de alguma forma um balanço da ação governativa na área da Justiça, também de alguma forma olhar para os três anos de trabalho intenso que ainda se perspectivam e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista iria dividir a sua intervenção entre mim e, se a Sra. Presidente concordasse, a Sra. Deputada Ana Bela Real e abordar dois tipos de temáticas. Pela minha parte gostava de me focar mais na temática relacionada com os recursos disponíveis para o sistema fazer a sua função, porque nós de facto não podemos dissociar a Administração da Justiça da componente de meios e ao Governo cabe também zelar por esse assegurar dos meios para a Administração da Justiça. E portanto, uma das dimensões que naturalmente está na ordem do dia é aquela que é relacionada com o reforço dos recursos humanos na área da Justiça, não será a única, mas na área da Justiça. E a Sra. Ministra, a sua equipa, na nota explicativa do seu aborçamento de Estado para 2023, que oportunamente aqui entregou ao Parlamento, identificou este tema no contexto de várias prioridades. Foi assim, a propósito do combate à corrupção, à fraude e à criminalidade económico-financeira, em que assumiu, e passo a citar, o compromisso de dar continuidade ao plano plurianual de recrutamento do pessoal para as carreiras de investigação criminal, especialista de polícia científica e de segurança da polícia judiciária. Fez o mesmo a propósito do investimento no sistema de reinserção social, prisional e tutelar educativo, em que assumiu também o compromisso, e novamente cito, de dignificação das carreiras dos trabalhadores destas áreas. E foi assim ainda designadamente a propósito da necessidade de melhoria da qualidade dos serviços de registro, em que também assumiu o respectivo reforço. Na semana passada, num outro contexto, a Senhora Ministra teve já a oportunidade de nos referir o que foi e está a ser feito em cada um destes compromissos. O que foi e está a ser feito em termos pessoal das carreiras de investigação criminal, especialistas de polícia científica, da polícia judiciária e de segurança, em que foi aprovado, ainda no final de 2022, um programa de recrutamento plurianual que abrange mais de mil novos vínculos de emprego público até 2026, dos quais a Senhora Ministra nos disse que 495 já estariam em concurso, o que foi e está a ser feito também em termos do pessoal das carreiras da Direção-Geral de reinserção social e estabelecimentos prisionais, em que, para além do impacto, e nós falámos disso muitas vezes este ano, das alterações remuneratórias ocorridas em janeiro, iniciaram a sua formação no início do mês passado, 111 novos candidatos à carreira de guarda prisional, o que foi e está a ser feito também na área do Instituto de Registros e Notariado, em que também tomámos conhecimento de que na penúltima semana foi aberto um recrutamento para 59 conservadores e 240 novos oficiais de registro, e ainda o que foi e está a ser feito na área do reforço dos tribunais, em que, além da admissão de mestrados e de auditores de justiça, terá sido aberto um concurso logo no início deste ano para o ingresso de 200 escrivães auxiliares e técnicos de justiça auxiliares das carreiras do Grupo de Pessoal Oficial de Justiça. Senhora Ministra, somados estes números, parecem-nos mais de mil contratações de novos trabalhadores para o setor, num ano. E, portanto, Senhora Ministra, reconhecendo o muito que há por fazer e a necessidade de regulamentação de um conjunto de aspectos, gostaria de saber se, de facto, estes números que acompanhámos ao longo das intervenções da Senhora Ministra estão corretos, porque parecem traduzir, de facto, um forte compromisso com o reforço do setor. A Senhora Ministra disse-nos ainda que, na última vez que cá esteve, na semana passada, que, a propósito de um requerimento do Partido Social Democrata, que assumiu o compromisso de legislatura, de rever três carreiras ao longo de três anos e, concretamente, até ao final de 2023, a carreira dos Oficiais de Justiça e, concretamente, o Estatuto dos Oficiais de Justiça. Sei que passou muito pouco tempo desde então, mas a pergunta que não podemos deixar de lhe fazer, porque a todos preocupam o impacto da greve em curso, evidentemente, é sobre o que possa haver de novo relativamente a este tema. Sabemos que um dos pontos, um dos dois pontos, e isto parece-nos muito importante, que os sindicatos agora reivindicam para suspender a luta no imediato, a integração do valor do suplemento de recuperação processual no vencimento pago em 14 meses, fez parte da proposta que o Governo anterior apresentou por escrito aos sindicatos e estes rejeitaram em novembro de 2021 e que este assunto, tal como outros, poderia já estar resolvido. Mas, de qualquer forma, Senhora Ministra, estamos hoje e aquilo que seriam boas notícias era poder ter uma reafirmação de que esta proposta que foi feita não vai recuar e, naturalmente, de que o calendário de discussão de um protocolo negocial, de assinatura do protocolo negocial e de início de negociações, irá em breve ser conhecido e estar disponível. Senhora Ministra, gostaria também de lhe falar um pouco sobre a questão dos investimentos na área da saúde. A Senhora Ministra referiu que tem um plano do edificado para todo o país e o que seria importante era saber quando é que podemos conhecer esse plano, na medida em que sabemos que há vários investimentos em curso, mas há alguns que ainda não estão em curso e que serão considerados eventualmente prioritários. E gostaria ainda, Senhora Ministra, de lhe perguntar por um tema que nos parece muito relevante e que temos acompanhado numa subcomissão desta Comissão. O tema da reinserção social e dos assuntos presionais. Nós terminámos uma ronda de audições sobre este tema e, face àquilo que apurámos, não posso deixar de lhe deixar três preocupações. Uma primeira sobre a questão que a Senhora Ministra já abordou da reincidência, na medida em que nos foi diversas vezes referido que precisávamos de dados sobre este tema, o que tem o Ministério planeado relativamente a esta necessidade. Outra questão sobre a eventual disponibilidade para melhorar e rever o enquadramento do trabalho dos reclusos e também até do próprio Regulamento de Funcionamento dos Estabelecimentos Prisionais, porque nos parece que há disposições anacrónicas. E uma última pergunta relacionada com a saúde dos reclusos, porque têm sido registradas as melhorias, naturalmente, mas há aspectos relacionados com o recrutamento de médicos e enfermeiros, que estão inclusivamente na Lei do Orçamento de Estado para 2023 e que nos parece que era muito importante saber como é que estão a evoluir. Muito obrigada, Senhora Ministra. Estas são as perguntas que lhe deixo e, com a autorização da Senhora Presidenta, passaria à Senhora Deputada Ana Bela Real.